Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Com o Old School, quero até mandar um beijo para o Kobe Muito legal a Kobe, muito legal Olha o que eu ganhei dele Ah mentira O Fantomas Não, não mexe Não mexe, não existe Pega suas coisas ali Cada um com seus brinquedos Para de mexer nos brinquedos do amigo O cara não pode encostar no Fantomas No Fantomas não Ele deixou ver Ah, pega o Homer O Fantomas parece o Exu Caveira, né Parece Pega o teu avião, vê teu avião Ah, vocês tem a estantezinha separada? Tem, com as coisas que a gente gosta Tipo, bola de vôleibol, capacete as marcas Cada um tem os seus preferências Você quer ver o Fantomas do Bola? O do Carioca é mais feminino, né? Não, não vai ver nada, deixa lá Quer ver o Fantomas do Bola? Não, não quer ver Eu não sei se eu falo sim, porque eu já estou meio negativo aqui O Kobe que me deu Me dá o Fantomas O Kobe maravilhoso Você quer, Diego? Quero Não, não quero Eu troco pelo meu Não, não quero nada Tu pega no meu brinquedo Eu não quero Você quer o Fantomas do Bola? Você quer, Diego? O Fantomas? Eu não quero Eu não quero Troca com ele, vai, troca Troca, troca Não, não quero Não, não Você troca Não, não quero Vai falar Eu não quero isso aí, velho O cara anda com uma piroca na mala, velho Na mala Você não viu que ele foi no banheiro? Ele tirou o plug e veio Estava acopladinho Dá o teu Fantomas Não, e sabe o que é isso aqui? O menino que é meu fã Você viu que ele está aqui embaixo assim, ó? O menino que é meu fã Ele fez no molde do pênis dele e me deu Você está brincando, velho Você viu que o saco está bem O saco é dele também Puta que paroca É sério? O teu fã é o Wilton Wilton Arroba o quê? Dá um arroba, vai Wilton Wilton, muito obrigado Eu não utilizei Mas o cheiro está de Não, o cheiro é bom É cheiro de borracha Nossa É borracha Eu vou ter no cu de segredo Cheiro de fés Ai, caralho Gente, olha a escatologia, gente É um programa Eu falei isso? Eu falei? Não Cheiro de borracha Não E aí, então, foi morar longe Rio de Janeiro Rio de Janeiro É Rio de Janeiro Rio de Janeiro Aí o Hermanas acabou Porque ela foi para o meio do inferno É, porque aí o que acontece Tem que se dedicar, cara Vocês aqui, eu vejo que vocês têm uma equipe maravilhosa também Eu também tinha Graças a Deus Cadu mais gostou E a gente precisa O ursinho Ele não dá Sobrou Tem que sobrar Sobrou pro Cadu Era o que estava, né? Aqui no meu olho Coitado Puta que valeu O Cadu mais gostou Chegou o grandão Você quer a forma dele também? Eu quero O que é? O grandão você... O grandão você... Não para com essa porra, velho É mais ou menos assim? Mostra Não, e o Alpi tá assim, ó É É Todo orgulhozão Você não sabe Quando o Diego chegou Ele entrou lá no café E falou assim Puta, ele vai me encher o saco É reparação histórica, né? Eu faço isso com os caras agora Ele te dá caramba Pra você ir embora, se quiser Consertou o caramba Mas você sabe que O Diego tem esse histórico, né? De pagar o motorista de aplicativo Você paga Não é só o Diego Não, porque se não pagar não corre, né? É o Evandro Santo também Ah, eu vi a taxa Desde que você chegava na rádio É, o caixinha O caixinha Eu pegava o táxi Eu não pagava o táxi Fazia o bola gata e beleza Não, na verdade Free pass Free pass Não, era o cupom É Cupom 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 É o cupom Não é só você Não é só você Não, na verdade Eu pago o rapaz E faço o serviço Mas eu pago, né? Eu não quero de graça a corrida Eu pago o serviço do rapaz Entendi Além disso Mais o cupom Isso Mais o cupom Mas a pessoa tá com o house preto no bolso Assim, pra fora É porque ela quer Gente Se tá aqui, ó Com o house preto aqui Vai ficar Cara louco, bicho Daí se ele dá uma amassada, uma sovada no pão Começa a sovar Começa a sovar o pão Daí não tem saída Você já fez alguma dessas, Silvio? Sovar o pão? É No táxi? Não No táxi não Presente pro Diego Becker? Ixi Ah, meu Deus Caralho Veio Quero Quero Deixa eu ver Deixa eu ver, bola Mandaram mesmo, olha aí Quem mandou? Caraca Quem? O que você acha? E olha o tamanho Quem mandou? Que é a turma parceira Olha o tamanho desse aqui Deixa eu ver Meu Deus Dá pra recitar pra mim? Vai cair a live Caralho, irmão Guarda esse negócio Meu Deus Olha aí, velho Esconde aí Brotou, velho Esse aqui é valsir Começou plantação de plantação de piroca Tem bastante meia, né? Mas eu achei estranho que é um pau sem saco esse, né? Esse é sem saco Abaixa isso, vai Esse é sim, caralho Mas tem um que é usado aí, tá? Que a vó já usou Não, não tem como Já É o grandão, né? Tô ligado É o grandão esse É o grandão É a vó já Olha, acho que é o episódio O episódio mais sem sentido Não, louco Só falando Em bola Episódio sem sentido Mas não foi culpa minha